Olá rapaziada, beleza? Voltamos com o outro tutorial e no tutorial de hoje vou mostrar para vocês como vocês podem estar baixando, instalando e traduzindo o primeiro episódio do jogo The Walking Dead. Apesar de agora ter aquela série de televisão The Walking Dead, eles fizeram um jogo baseado na série de TV, beleza? É um jogo normal, só que ele tem algumas diferenças. Primeiramente, a qualidade dele não é muito boa, eu joguei e percebi isso. A jogabilidade dele é meio que GTA, aquela câmera fica atrás desse tipo nas costas, em alguns casos fica nas costas, em alguns casos fica do lado, mesmo tipo na casinha que tem, na casinha não, na farmácia, que eu vou mostrar para vocês na gameplay, na farmácia onde ele fica preso, a câmera fica de lado. É a textura do jogo, não vi diferença, eu não sei detalhar aquilo. Os zumbis, até que os zumbis é da hora, o zumbi é meio que maquiado, um zumbi meio que realista. Ela é mais para GTA, ele não é tipo Resident Evil, que você vê o cara atirando lá, tipo segurando a arma, é tipo GTA mesmo. GTA, Sandras ou GTA Sandras, que parece mais que GTA Sandras, o jogo é o seguinte, ele é por episódios, ele não é completo, porque nem a série da televisão é completa para o jogo ser completo. Ele é por episódios, o primeiro episódio tem 870 megabytes, é esse aqui, beleza, e o segundo episódio eu não sei quantos, o tamanho que ele pesa, e então vamos lá. Você vai estar aí na descrição do vídeo, onde eu vou estar deixando um link, esse link vai ser o link do jogo, que vocês vão estar indo para o DeFly, é, indo para, ser direcionado para o DeFly, você espera lá 5 segundos, e vai fechar a propaganda, beleza? Aí depois você vai ser direcionado para o Mega, eu já ensinei para vocês como baixar no Mega, beleza? Bom, é, depois que vocês terem baixado aí, vai demorar um pouco, dependendo da sua internet, vai vir no formato em Ra, como sempre. É, você vai botar o direito em cima do, do Ra, e vem aqui ó, extrair para The Walking Dead, Episode 1, beleza? Bom, é, vai estar aqui, vai vir uma pastinha, como sempre, vocês abrem uma pastinha, e vocês abrem essa pasta de novo, The Walking Dead, abre esta pasta, e abre mais esta pasta, tanta pasta, e aqui vai estar um, o instalador do jogo, beleza? É, a primeira pasta vai ser o Crack, também aqui tem a tradução, e, e tem o Torrent, o Torrent, pelo que, eu não sei o que é isso, por onde eu baixei. Bom, é, primeiramente vamos dar, vamos instalar o jogo, claro, aqui nesse, nesse, um, aqui ó, nesse Rzinho, setup, vamos instalar o jogo. Bom, galera, é, o que eu quero falar para vocês, é que, ó, deu um, um erro aqui, mas é normal, vamos dar um OK, vamos instalar logo aqui, NETS, NETS, desmarca essa opção aqui, NETS, e dá um Install. Bom, é, o que eu quero falar para vocês, é que, nesse vídeo, eu vou estar ensinando para vocês, como vocês podem estar baixando The Walking Dead, o primeiro episódio, e no outro, no outro vídeo, eu vou fazer uma, uma gameplay, é, específica, do primeiro episódio, eu vou estar fazendo, tipo, um, ensinando como é que você joga, e, tudo mais. Aí, depois da gameplay, eu vou fazer o tutorial, se não é que vocês podem estar baixando o segundo episódio, e depois, uma gameplay, e depois eu ensino a fazer outro episódio, e uma gameplay, e assim, 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 até eu enjuar de jogar, beleza? Bom, instalou aqui, vamos dar um Furnace, bom, o jogo está instalado aqui, ó, pode ver, NETS, trabalho, está instalado aqui, ó, The Walking Dead, só que o The Walking Dead, ele está, The Walking Dead, ele está em inglês, Então, vamos traduzir ele, beleza? Vamos voltar lá na pasta, cadê, aqui, ó, The Walking Dead, vamos aqui, abrir a pasta, opa, abrir a pasta, e vamos aqui, ó, em tradução, THD, opa, ou seja, tradução, The Walking Dead, episódio 1, PC, Game, vamos, ela é um, um, ele é um, programa também, aqui está falando que tem uma tradução instalada no meu PC, se eu quero por segredo, sim, eu vou ensinar para vocês, beleza? Vamos dar um sim, esse, esse aqui que parece, foi do, do site, para onde eu peguei a tradução, foi lá, o único lugar que eu achei grátis para, para baixar, eu não achei outro lugar, é bom, aqui está falando alguma coisa, vocês vão dar um próximo aqui, ó, Aí, aqui, é, vocês esperam até abrir essa, essa janelinha aqui também, que está fechada, vocês esperam aqui, está falando alguma coisa, ele vai abrir aqui, ó, uma, abre, aqui, pronto, abriu, vamos dar um próximo, e dar um próximo de novo, e dar um instalar, e pronto, e, e pronto, e pronto, e pronto, é, quando eu terminar aqui, ó, quer dizer, Agora, vamos, craquear o The Walking Dead, claro que, esse jogo tinha que comprar, mas eu achei um crack, bom, vamos abrir a pasta crack, e copiar esses três arquivos aqui, é, vamos dar um copiar, vamos sair aqui, e vamos aqui, ó, no ícone do The Walking Dead, instalado aí no seu, é, no seu PC, vamos com o botão direito, e abrir local do arquivo, bom, aqui a gente já pode dar um colar aqui mesmo, Para pedir para substituir, você substitui, vai dar um continuar, você também continua, e pronto, o seu The Walking Dead já está instalado aí no seu PC, é, traduzido, craqueado, e, é, é só jogar, bom, galera, e foi esse meu tutorial, espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, comentar, e compartilhar, valeu, e até a próxima, fui!